O que não falta de São Francisco é vista, e aqui você consegue ter uma vista de 360 graus da cidade inteira. Eu tô no topo do Telegraph Hill, que fica localizada no bairro da Little Italy, logo em frente do embarcadeiro. E pra eu chegar aqui é muito fácil. Você pode pegar o ônibus de 1.30 desde New Square, você pode vir de carro, ou até mesmo andando desde o embarcadeiro, demora 12 minutinhos. E atrás de mim, a gente tem a Koi Tower. Olha que incrível, foi criada em 1933, e você consegue ter uma vista panorâmica incrível da cidade. Logo começando pelo Transamerica Building, como vocês podem ver, depois passando pela Bay Bridge, que fica bem atrás de mim, que pôr do sol, gente. E logo depois você consegue ver a nossa queridíssima Golden Gate Bridge. Então se vocês quiserem uma hot tip de uma vista incrível como essa, gente, traz o date, pelo amor de Deus, olha que maravilhoso. Vocês vêm pra Koi Tower.